Olá pessoal, aqui é o Marco Andrade, profissional certificado Microsoft. E antes de iniciarmos aqui a aula, gente, para você garantir o recebimento dos nossos vídeos, no meu canal Marco Andrade, você clica aqui em inscrever-se, depois clica no sininho e marca essa opção aqui, enviar para mim todas as notificações deste canal e clique em salvar. No meu blog marcoandrade.com.br, confira dicas e os melhores treinamentos online para alavancar a sua carreira profissional. Inscreva-se também nas nossas redes sociais. Acesse também, gente, o meu novo blog, o tecmob.com.br, com muito mais informações aí na área de tecnologia e da informação. Bom, e nessa aula nós iremos falar do branch cache, uma tecnologia da Microsoft que permite melhorar a transferência de arquivos entre uma matriz e uma filial, por exemplo. Nós podemos utilizar dois tipos de branch cache no Windows, nós temos o branch cache hospedado, onde na matriz eu tenho um servidor de arquivos e na filial eu tenho um servidor hospedado, que quando o usuário, por exemplo, acessar um arquivo na matriz, o cache deste arquivo será armazenado então no servidor hospedado do branch cache. E quando o outro usuário acessar o mesmo arquivo, o sistema irá identificar que existe uma cópia no cache do servidor hospedado e o outro usuário então acessa esse arquivo através do servidor hospedado, não sendo necessário então acessar a internet para acessar o arquivo na matriz. E temos também, gente, o branch cache distribuído, que nesse exemplo aqui na matriz eu tenho um servidor então de arquivos que está habilitado o branch cache no compartilhamento e quando o usuário na filial acessar um arquivo na matriz, o cache será armazenado no próprio computador deste usuário e quando o outro usuário necessitar acessar o mesmo arquivo, o sistema irá identificar que existe uma cópia no cache em outro computador e neste caso então esse sistema irá acessar o arquivo que está armazenado no cache em outro computador. E isso acontece em todos os computadores que estão habilitados na filial. Se outro computador, por exemplo, acessar um arquivo na matriz, esse arquivo será armazenado no cache deste computador e se outro computador precisar acessar o mesmo arquivo, ele vai recuperar então este arquivo que está no cache em outro computador. A diferença do branch cache distribuído para o hospedado, que neste exemplo aqui, se o computador estiver desligado, por exemplo, o outro computador não poderá então recuperar o cache que está armazenado nessa estação. Neste caso, será necessário então acessar a matriz através da internet. E no branch cache hospedado, o cache será centralizado em um servidor. Bom gente, nesta aula eu vou fazer uma configuração aqui do branch cache hospedado. Eu vou fazer uma simulação aqui nas minhas máquinas virtuais utilizando uma matriz e uma filial. Na minha matriz eu vou ter um servidor aqui com o Windows Server 2008, vou habilitar aqui no compartilhamento o branch cache e vou ter aqui também um file, no meu exemplo aqui eu vou utilizar o angel file com duas placas de rede, uma placa para fazer a comunicação com o servidor e a outra placa simulando aqui a internet, aonde eu vou fazer uma conexão VPN com outro angel file para conectar então matriz e filial. Bom, aqui na minha máquina virtual, eu separei aqui os computadores, eu criei dois grupos, matriz e filial. Como eu falei na matriz, eu vou ter então o servidor com o Windows Server 2008 e o angel file. E na filial, eu vou ter dois computadores com o Windows 7, um com o Windows Server 2008 para habilitar o branch cache hospedado e meu outro file, angel file, que fará a conexão então entre matriz e filial, ou seja, que fará o roteamento entre as duas redes. Primeiramente que então eu tenho que adicionar essas máquinas aqui, um domínio, já que esse Windows Server 2008 aqui que está na matriz, ele é um controlador de domínio e também será um servidor de arquivos, aonde será habilitado o branch cache. Eu vou então acessar a minha primeira máquina aqui com o Windows 7, para adicionar essa máquina então no domínio. Deixa eu fechar esses arquivos aqui. Só para informar aqui, eu já fiz a conexão entre a minha matriz e a filial, as duas redes estão conectadas através do VPN. Bom, vamos adicionar aqui então a primeira máquina no domínio com o Windows 7. Vou então acessar essa máquina virtual. Já fiz todas as configurações aqui da placa de rede, inclusive apontando para o DNS do meu controlador de domínio que está na matriz. Para adicionar então a máquina no domínio, clique em iniciar, botão direito em cima de computador, depois em propriedades, clique em alterar configurações, alterar, seleciono a opção aqui domínio e digito o nome do domínio aí. Um exemplo aqui é o matriz, ponto local, clique em OK, digito em assento do administrador do domínio, clique em OK, o computador então foi adicionado no domínio, bem-vindo ao domínio matriz, ponto local, clique em OK, e clique em OK para reiniciar o computador. Clique em fechar e reiniciar agora. Eu vou então adicionar outro computador do domínio, que é minha licitação Windows 7, clique em iniciar, botão direito em cima de computador, propriedades, alterar configurações, alterar, e digito então aí o domínio. Clique em OK, assento do administrador do domínio, bem-vindo ao matriz, ponto local, clique em OK, OK, fechar e reiniciar agora. Agora eu vou acessar meu outro servidor, que é o Windows 7 2008, e vou adicionar esse servidor como servidor membro do domínio. Do mesmo modo, clique em iniciar, botão direito em cima do computador, propriedades, alterar configurações, alterar, esse servidor aqui terá o nome de branch cache, que vai ser o branch cache hospedado. Do mesmo modo, clique em domínio e digite o nome do domínio aí. Clique em OK, senha do administrador, OK, bem-vindo ao domínio matriz, ponto local, OK, OK, fechar e reiniciar agora. Bom, as outras estações que já foram adicionadas ao domínio, eu vou logar aqui com o administrador, clicar aqui em trocar usuário, outro usuário, vou colocar o nome do domínio, barra invertida, administrador, e acendo o administrador. Lembrando que essa tecnologia branch cache da Microsoft é muito cobrada aí nas certificações. Bom, e quando você está preparando aqui a área de trabalho, vou acessar aqui minha outra estação para fazer o logon. trocar usuário, outro usuário, matriz, para invertir, administrador, para me logar aqui com o administrador do domínio, e acendo o administrador. só lembrando aqui, que nessa simulação, eu estou utilizando aqui seis máquinas virtuais para fazer esse teste. Ou seja, está utilizando aqui praticamente todos os recursos do meu computador, já que eu tenho 8 GB de memória. E agora eu vou acessar aqui onde eu serve 2008 para fazer o logon também. Só lembrando, se esse vídeo aqui chegar a mil curtidas, eu vou explicar com mais detalhe como eu configurei aqui o VirtualBox para simular uma matriz e filial. Utilizando aqui o Angel Farel. Para chegar a esse número, é importante você compartilhar aí o vídeo nas redes sociais. Vou logar aqui então no Windows Air 2008, o servidor membro, vou clicar em trocar o usuário, outro usuário, atriz barra administrador, e acendo o administrador. Bom, após fazer o logon nas máquinas, chegou a hora de fazer então as configurações. Eu vou fazer aqui a primeira configuração então, o meu controlador de domínio que está na matriz. Vou acessar então essa máquina. Eu separei aqui as tarefas. Então no servidor que está na matriz, eu preciso aqui instalar uma autoridade de certificação. Vamos então executar esse primeiro passo aqui, para que eu possa instalar o certificado no servidor de branch cache que está na filial. Vamos então instalar a autoridade de certificação clicando em gerenciador do servidor. Clique em adicionar funções. Clique em próximo. Selecione em serviços de certificados do Active Directory. Clique em próximo. Próximo. Teixe marcado autoridade de certificação. Clique em próximo. Corporativa. Ser a raiz. Criar uma nova chave privada. Deixe as configurações da chave privada como padrão. Clique em próximo. Eu vou deixar o mesmo nome aqui, da autoridade de certificação. Clique em próximo. Vou deixar cinco anos aí a validade e o certificado. Clique em próximo. Próximo. Instalar. Clique em fechar. O próximo passo aqui, será instalar função de servidor de arquivo e branch cache. Vou acessar novamente aqui o gerenciador de servidores. Vou clicar em adicionar funções. Clique em próximo. Selecione serviços de arquivo. Próximo. Próximo. Deixe marcado aqui servidor de arquivo e também branch cache para arquivos da rede. Para a gente então podemos ativar o branch cache no compartilhamento. Clique em próximo. E instalar. Clique em fechar. Seguindo aqui os processos. Agora vou obletar a publicação de hash de arquivo. Eu vou acessar aqui minha política de grupo, clicando em iniciar. Digite aí gpd.msc. Selecione aqui modelos administrativos, rede e servidor LAMAM. Acesse então a publicação de hash para branch cache. Clique em habilitado. Aqui nós temos algumas opções. Nós temos a opção aqui de impedir a publicação de hash em todas as passas compartilhadas. Permitir a publicação de hash em todas as passas compartilhadas. E permitir a publicação de hash somente em passas compartilhadas nas quais o branch cache está habilitado. Se eu habilitar essa opção aqui, permitir a publicação de hash em todas as passas compartilhadas. Todas as passas que eu compartilhar neste computador serão habilitadas no branch cache. Mas eu vou selecionar essa opção de baixo para me selecionar as passas que eu desejo então habilitar o branch cache na rede. Vou então marcar essa pasta. Clicar em aplicar. Ok. E seguindo aqui os processos. Agora eu preciso então compartilhar uma pasta e habilitar o branch cache no compartilhamento. Vou fechar aqui a política de grupo. Já tem aqui uma pasta na rede. Eu vou renomear essa pasta aqui para arquivos. Dentro dessa pasta eu tenho outros arquivos. E vou então compartilhar essa pasta clicando com o botão direito. Propriedades. Compartilhamento. Compartilhamento avançado. Vou marcar a opção compartilhar a pasta. Em permissões. Vou deixar aqui o grupo todos. Para controle total. Clicar em aplicar. Ok. Agora clique em cache. E marque essa opção aqui. Habilitar branch cache. Ou seja, somente as passas compartilhadas. Aonde eu marcar essa opção. O branch cache será ativado. Clique em ok. Aplicar. E ok. Em segurança. Eu vou deixar aqui o grupo todos. Para modificar. Clique em fechar. E finalizamos aqui então os processos. Do servidor que está na matriz. Que é o meu controlador de domínio. E também o servidor de arquivos. Agora eu vou acessar meu outro servidor. Que está na filial. Windows Server 2008. Um servidor membro. Eu vou então acessar meu outro servidor. Que está na filial. E realizar aqui os processos. Estou aqui então no servidor de cache hospedado. E primeiramente aqui. É necessário executar o comando. GPUpdate. Barra Force. Para atualizar as configurações da política de grupo. Vamos então executar o comando. Clicando em iniciar. GPUpdate. Barra Force. E agora eu preciso verificar. Se o meu servidor reconheceu a atualidade de certificação. Que eu instalei na matriz. Para isso você clica em iniciar. Digite em MMC. Clique em arquivo. Adicionar uma vez na PIN. Certificados. Clique em adicionar. Conta de computador. Clique em avançar. Concluir. Ok. Agora acesse. Certificados. Autoridade de certificação raiz confiáveis. Certificados. E aqui como você pode ver. Ele já reconheceu então. Minha autoridade de certificação. Que está na minha matriz. Que é matriz. Traço servidor 01. Traço CA. E o próximo passo aqui. Será instalar o certificado de computador. E copiar a impressão digital. Para isso. Clique no botão direito de cima de pessoal. Todas as tarefas. E solicitar novo certificado. Clique em avançar. Deixe marcada aqui a diretiva de registro do Active Directory. Clique em avançar. Selecione computador. E registrar. Os seguintes certificados foram registrados e instalados neste computador. Clique em concluir. Agora clique no maisinho aqui para expandir pessoal. Clique em certificados. Acesse aqui o certificado. Que eu solicitei. Clique duas vezes. Clique em detalhes. Clique embaixo aqui. Selecione a impressão digital. E copie esses números aqui. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Não vou salvar. Na hora de trabalho eu vou criar aqui um arquivo de texto. e vou colar aqui esses números. Agora você tira os espaços entre os números. Não pode conter espasta. E a próxima tarefa aqui. Após então instalar o certificado de computador e compreender a impressão digital. Eu pulei um processo aqui. Que eu tenho que instalar também o recurso de branch cache. No servidor que será cache hospedado. Então eu preciso instalar o recurso também de branch cache. Para isso acesse então o gerenciador do servidor. Clique em recursos. Adicionar recursos. Marque a opção em branch cache. Clique em próximo. E instalar. Clique em fechar. E pode fechar aqui o gerenciador de servidores. Seguindo aqui então. Agora é necessário executar este comando aqui. Para isso você clica então em iniciar. Se o prompt comando estiver aparecendo aí. Você digita aqui na pesquisa. O prompt. Clica o botão direito em cima de prompt comando. Executar como administrador. Vamos então digitar o comando. Pressione em enter. Foi habilitado aqui então um branch cache. Onde foi criada as regras do file. E também o serviço de branch cache. Foi configurado aqui para inicialização automática. Próximo passo aqui gente. Seria executar este comando aqui. Ele é um pouco extenso. Mas aqui em insert hash. Aonde que nós iremos aqui ó. Colar a impressão digital. Que nós pegamos o certificado. Vou então copiar. Essa impressão digital. Aqui em insert hash. Vou pagar este aqui ó. E colar então a impressão digital. Não se preocupe. Este comando eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou então copiar este comando. E vou colar aqui no prompt comando. Botão direito nesta parte azul aqui ó. Editar. Colar. Pressione em enter. Certificado SSL. Adicionado com êxito. E o próximo passo aqui. Eu vou executar este outro comando aqui. Para exibir o status. Do branch cache. Eu vou limpar a tela aqui com CLS. E digito o comando aí. Net branch cache show status. Pressione em enter. Veja que este servidor aqui agora. Está configurado como servidor de cache hospedado. E o status atual está em execução. Agora digite o comando aqui ó. Net branch cache show local cache. Para a gente verificar aqui o cache local. Pressione em enter. Aqui você pode ver que o tamanho do cache atual. Está a zero bytes. Já que nenhum cliente. Amazenou neste servidor o cache da matriz. Bom. Fizemos aqui então a configuração. Do servidor de cache hospedado. Vamos então configurar as máquinas clientes. Eu vou então acessar aqui. Minha estação cliente. Com o Windows 7. Vou acessar aqui as tarefas. Novamente. Vou utilizar o comando gpupdate barra force. Para atualizar aqui as configurações da diretiva. Clica então em iniciar. E digite gpupdate barra force. Atualizando a diretiva. E agora eu vou verificar se essa estação reconhecer a autoridade de certificação do servidor que está na matriz. Clica então em iniciar. Digite em MMC. Arquivo. Adicionar uma vez na PIN. Certificados. Adicionar. Conta de computador. Clica em avançar. Avançar. E concluir. Clica em ok. Clica em ok. Certificados. Autoridade de certificação raiz confiáveis. Certificados. E verifique se reconheceu então o certificado da autoridade de certificação que nós instalamos. Deixa eu procurar aqui. Aqui ó. Como você pode ver ele está aqui ó. Matriz traço servidor 01 traço CA. Vou fechar aqui então. Não vou salvar. E o próximo passo é habilitar o branch cache na GPO. Clica então em iniciar. Editei gpedit.msc. Lembra que eu vou configurar essa GPO aqui local. Mas dependendo da quantidade de computador aí você pode atribuir essa GPO no próprio controlador de domínio. Vou expandir aqui modelos administrativos. Rede. E depois em branch cache. Eu vou acessar aqui ativar o branch cache. Clica duas vezes. Clica em habilitado. Aplicar. E ok. Agora eu vou acessar aqui definir o modo cache hospedado branch cache. Clica duas vezes. Habilitado. E digita aqui ó. O nome do servidor que está como servidor de cache hospedado. Aqui no meu exemplo aqui é o branch cache. Ponto matriz. Ponto local. Clica em aplicar. E ok. Agora acesse configurar o branch cache para arquivos de rede. Clica em habilitado. E aqui nós podemos definir a latência de rede em milissegundo. Acima do qual os arquivos de rede devem ser armazenados em cache na filial. Eu vou acessar aqui 0 para armazenar aqui todos os arquivos que serão abaixados da filial no servidor de cache hospedado. Clica então em aplicar. E ok. E o próximo passo aqui é configurar o serviço de branch cache para iniciar automaticamente. Eu vou fechar aqui a política de grupo. Clica então em iniciar. Panel de controle. Sistema em segurança. Ferramentas administrativas. E serviços. Clica duas vezes em cima do serviço de branch cache. Seleciona aqui automático. Aplicar. Ok. Clica no botão de rede em cima do serviço de branch cache. E reiniciar. Mas você pode fechar aí. Agora precisa configurar nessa estação a regra de firewall. Clique novamente em iniciar. Panel de controle. Sistema em segurança. E firewall do Windows. Clique em configurações avançadas. Eu preciso habilitar duas regras aqui. A recuperação de conteúdo. Entrada e saída. E cliente de cache hospedado. Somente saída. Vou acessar aqui então o firewall. Aqui em regra de entrada. Eu tenho aqui as regras de branch cache. Eu vou então habilitar a recuperação de conteúdo do branch cache. Clique duas vezes. Clique em habilitado. Aplicar. E ok. Agora clique em regra de saída. Vou selecionar aqui cliente de cache hospedado do branch cache. Clique duas vezes. Habilitado. Aplicar. E ok. E também recuperação de conteúdo do branch cache. Clique duas vezes. Habilitado. Aplicar. E ok. Realizamos então as duas configurações necessárias no firewall. Para o funcionamento do branch cache. E agora a gente vai criar aqui um contador de desempenho do branch cache. Para a gente verificar se realmente o branch cache está funcionando. Eu vou fechar aqui então o firewall. Vou clicar em iniciar. Panel de controle. Sistema e segurança. Ferramentas administrativas. E monitor de desempenho. Seleciono aqui o desempenho do sistema. Clique no botão direito em cima desse contador aqui. Do tempo do processador. E depois de remover todos os contadores. Clique em ok. Clique nesse mais aqui para adicionar. Eu vou selecionar aqui o contador branch cache. Seleciono então o branch cache. Clique em adicionar. E ok. Agora seleciono aqui. Para a gente colocar aqui em modo de relatório. Veja que está tudo zerado. Aqui ele exibe aqui. Os bytes do servidor. Que foram copiados do servidor. E também os bytes do cache. Que foram copiados do cache. Eu vou então realizar a primeira cópia aqui do servidor. De arquivo. Para a gente fazer a monitoração. Eu vou acessar então. Meu servidor da matriz. Que é o servidor 01. Vou acessar a pasta que nós compartilhamos. Com o nome de arquivos. Vou copiar esses arquivos. Vou criar uma pasta na área de trabalho aqui. Para copiar esses arquivos. Começa então a cópia. E se eu acessar aqui o monitor de desempenho. Aqui como você pode ver. Já está contabilizando. Recuperação do byte do servidor. Já temos um valor aqui. Você pode ver que está aumentando. Esse primeiro cliente aqui então. A gente está recuperando os arquivos. Que estão lá na matriz. Porque ainda não existe uma cópia. Na filial desses arquivos. Vamos esperar aqui então a cópia finalizar. Fizemos aqui então a cópia dos arquivos. Lá da matriz. E você pode ver que essa estação aqui então. Copiou os arquivos lá do servidor que está na matriz. Eu vou acessar então. Meu servidor aqui de cache hospedado. Para verificar se esses arquivos foram adicionados lá. No cache. Deixa eu acessar aqui então o meu servidor. Que está na filial. Veja que antes o tamanho do cache atual estava 0 bytes. Eu vou executar o mesmo comando. Agora você pode ver então que tem aqui. Dados armazenados em cache. Já que meu computador com o Windows 7. Fez a cópia dos arquivos acessando o servidor da matriz. E também armazenou esses arquivos em cache. No meu servidor de cache hospedado. E agora eu vou configurar a minha autoestação com o Windows 7. Para a gente estar realizando os testes. Só que desta vez a minha autoestação tem que recuperar os arquivos. Que está em cache do meu servidor de cache hospedado. E não do meu servidor que está na matriz. Eu vou então acessar a minha autoestação com o Windows 7. Vou abrir aqui as tarefas. Vou fazer aqui basicamente a mesma configuração que eu fiz. Na autoestação com o Windows 7. Vou então utilizar o comando gpobdate barra fosce. Vou verificar aqui o certificado. Se foi reconhecido. MMC. Arquivo adicional a remover o snap-in. Certificados. Adicionar. Conta de computador. Clique em avançar. E concluir. Clique em ok. Expanda certificado. Autoridade de certificação raiz confiáveis. Certificados. E está aqui então o certificado da autoridade de certificação. Que eu estarei lá na matriz. Vou fechar aqui então. Não vou salvar. Vou configurar aqui o serviço do BranchCache para iniciar automaticamente. Clicando em iniciar. Painel de controle. Sistema e segurança. Ferramentas administrativas. Serviços. Acesse BranchCache. Seleciono o tipo de inicialização para automático. Clique em aplicar. Ok. Tem que iniciar esse serviço também aqui. Tem que iniciar. Ok. Botão direito de cima de BranchCache. Reiniciar. Vou fechar aqui então os serviços. Na verdade eu pulei aqui um processo. Mas eu tenho aqui também que habilitar o BranchCache na GPO. Para isso clique em iniciar. De tgp.dg.msc. Acesse modelos administrativos. Rede. E BranchCache. Vamos então ativar o BranchCache. Habilitado. Aplicar. Ok. Vou definir aqui. O modo de cache hospedado do BranchCache. Clicar em habilitado. Digito o nome do servidor de BranchCache. O meu exemplo aqui é BranchCache. Ponto matriz. Ponto local. Clique em aplicar. Ok. Configurar o BranchCache para arquivos de rede. Habilitado. Digite em zero para armazenar todos os arquivos que foram acessados na matriz no servidor de cache hospedado. Clique em aplicar. E ok. Vou fechar aqui. É agora necessário então criar as regras de fáreo. Vou clicar então em iniciar. Panel de controle. Sistema e segurança. Fáreo do Windows. E configurações avançadas. Seleciono então a regra de entrada. Vou fazer as mesmas configurações da estação anterior. Vou acessar aqui recuperação de conteúdo do BranchCache. Cliente de cache hospedado do BranchCache. Habilitado. Aplicar. Ok. E também recuperação de conteúdo do BranchCache. Habilitado. Aplicar. E ok. Vou fechar aqui o file. E agora então vou criar aqui o contador de desempenho para a gente realizar então o monitoramento. Clique então em iniciar. Panel de controle. Sistema e segurança. Ferramentas administrativas. Monitor de desempenho. Vou selecionar aqui desempenho do sistema. Vou excluir o único contador que tem aqui. Remover todos os contadores. Clique em ok. Clique no mais em aqui para adicionar. Vou selecionar aqui o BranchCache. Clique em adicionar. Ok. Você clica aqui em relatar. Vejo que está zerado. E agora então vou realizar a cópia dos arquivos que estão na matriz. Vou acessar então o servidor que está lá na matriz. Que é o servidor 01. Vou acessar arquivos. Vou copiar esses arquivos. E jogar na pasta que na área de trabalho. Vamos ver então se ele vai fazer a cópia dos arquivos que está no servidor do BranchCache na filial. Começa aqui então a cópia dos arquivos. Olha que interessante. Base do cache. Você pode ver que está recuperando aqui do cache que está na filial. Recuperação, base do cache. Está aí fazendo a cópia. Ou seja, uma tecnologia muito importante aí para melhorar os acessos entre matriz e filial. Então, ainda mais se você tiver uma internet lenta aí. E bom gente, finalizamos aqui mais esta videoaula. Onde nós realizamos a configuração do BranchCache. No Windows 7 2008. E nas estações clientes com Windows 7. E não esqueça, se você quiser aprender como eu configurei o VirtualBox para simular uma matriz e filial. Clique no joinha abaixo deste vídeo. Porque se este vídeo chegar a mil curtidas. Eu vou gravar um vídeo então explicando. Como eu configurei então o VirtualBox para simular uma matriz e filial. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.